A interpretação é uma estreia mundial, é a primeira vez que está sendo apresentada é a teotoria do próprio maestro Beethoven Cunha, Dança Indígena Nº 1 do ciclo infantil para violino e piano. Amém. Amém. A gente se surpreende a cada nova interpretação. Que momento emocionante e lindo que essa casa está vivendo hoje. Muito obrigado ao Aminadá Bicunha, o violinista, e ao maestro Beethoven Cunha pelo talento e por nos emprestar esse momento tão especial. Infelizmente, estamos chegando na última canção, uma interpretação de Astor Piazzolla, de autoria de Astor Piazzolla, Oblivion, e o arranjo é do próprio maestro Beethoven Cunha. Portanto, prepare-se para mais um momento de intensa sensibilidade e prazer dessa música tão maravilhosa. Amém. 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 momento emocionante, meu Deus do céu, maestro, o senhor merece a fama que tem no mundo inteiro, não tenho nada disso, o seu talento é algo absolutamente inenarrável e ver o seu filho seguindo o mesmo caminho, a menina dá para você dar de parabéns.